Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos. Nós vamos agora iniciar nossa aula de ciências. E eu desejo que todos estejam em paz, desejo que todos estejam bem, com saúde, com a sua família. Que todos estejam com a paz do Senhor no seu coração, tá certo? Porque é possível nós termos essa paz, mesmo diante de tantos problemas, de tantas dificuldades. É possível nós recebermos essa paz. É só nós buscarmos a Deus que verdadeiramente essa paz venha ao nosso coração. Então, pra começar a aula de hoje, eu gostaria de corrigir o exercício que eu deixei na semana passada. A maioria fizeram, todos praticamente fizeram o correto. Mas eu quero fazer a correção de algumas questões, caso alguém tenha ficado com dúvida, tá certo? Então, vamos lá. Rapidinho, pegue sua tarefa e faça agora a sua correção. Primeira questão, ela diz o seguinte. Quando um átomo é chamado de íon? Um átomo é chamado de íon quando o átomo ganha ou perde elétrons. Segunda questão, letra A. Segunda questão, para completar. A letra A. Quando um átomo perde elétrons é chamado de cátion. Então, letra A, cátion. Letra B. Quando um átomo ganha elétrons é chamado de ânion. Complete com a palavra ânion. Letra C. No núcleo do átomo estão presentes os prótons e os nêutrons. Na letra D. Na eletrosfera do átomo estão presentes os elétrons. O nome já até ajuda a entender. Eletrosfera, elétrons. Os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Então, letra E. Cargas positivas, cargas negativa. Bem, agora vamos para a terceira questão. A terceira questão diz assim. Um íon de certo elemento químico apresenta 36 elétrons e carga mais 1. Com quantos elétrons este átomo ficou? Bem, eu já falei para vocês que quando ele tem uma carga mais 1, significa que ele perdeu elétron. Então, se ele tem 36 elétrons e ele tem uma carga mais 1, significa que ele tinha anteriormente quantos elétrons? Se ele perdeu mais 1, ele tinha 37 elétrons. Por que, professora? Porque ele tem carga mais 1. Significa que ele perdeu 1 elétron. Mas a minha pergunta é, com quantos elétrons este átomo ficou? Então, eu quero saber agora, depois de ele ter perdido uma carga. Com quanto ele ficou? Ora, 36. Então, a resposta é a letra B. Então, cuidado para não confundir. Eu não perguntei quantos elétrons ele tinha. Eu perguntei com quantos ele ficou. Então, não se confundam. Eu sei que o que confundiu foi a carga mais 1. Mas a carga mais 1 é só para dizer que ele perdeu 1 elétron. Mas ele, como ele perdeu 1 elétron, ele ficou com 36. Então, na terceira questão, é a letra B. Se eu perguntar com quantos elétrons ele tinha, seria 37. Mas eu perguntei com quantos elétrons ele ficou. Tá certo? A quarta questão, eu falo o seguinte. O símbolo para o íon zinco é Zn. Quinta questão. Zinco, Zn, mais. Isso indica que ele é um cátion ou um ano. Ora, se ele tem um mais 1 aqui, significa que ele perdeu. Se ele perdeu, ele é um cátion. Na quinta, aliás, aqui é a quarta menos, perdão. Na quinta, a quantidade máxima de elétrons nas camadas, que vocês já sabem muito bem. K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Seis. O que significa dizer que um átomo é neutro? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Sétimo. Um átomo com 20 elétrons tem quantas camadas de níveis? Três camadas. E as camadas serão K, L e M. As primeiras camadas. E na oitava, faça uma pesquisa. Faça a pesquisa da página 241. E letra B sobre a clonagem de animais. Então, quem ainda não fez, por favor, faça e entrega, porque os exercícios, eles serão usados para a nota de vocês, tá certo? Agora nós vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos estudar hoje as propriedades do átomo. Que está na página 237. A partir da página 237. Vamos perceber que os átomos, eles têm propriedades diferentes. Por quê? Eu já falei para vocês que tudo que existe é formado por átomos, inclusive nós, seres humanos. Nossa composição, nós somos formados por átomos. Mas nós observamos também que tudo que existe são formados de forma diferente. Por exemplo, tem características diferentes. Por exemplo, o plástico. Nós temos o plástico, que é o material mais frágil. Nós temos o vidro. Nós temos o alumínio. Nós temos o nosso corpo humano. Então, tudo que existe na Terra, a matéria, ela é formada com características diferentes. Isso demonstra o quê? Que os átomos, eles se apresentam com características diferentes. Então, um átomo, ele é diferente do outro. Pode ser diferente do outro. E o que vai caracterizar essa diferença é a quantidade de prótons que está no seu núcleo. Dependendo da quantidade de prótons que tem naquele núcleo, o átomo vai se apresentar de uma forma diferente. E essa forma diferente de se apresentar, nós vamos chamar de elemento químico. Então, um átomo também é um elemento químico. Só que nós vamos perceber que existem vários tipos de elementos químicos, significando vários tipos de átomo. Tá certo? Aí eu trouxe também essas bolinhas para a gente ter uma ideia mais ou menos. Por exemplo, cada bolinha aqui, ó, representa um átomo. Uma bolinha vermelha representa um átomo, uma bolinha preta, outro átomo, uma bolinha azul, outro átomo. Então, aqui nós temos vários átomos. Mas você percebe que há uma variedade de cores, mostrando a diferença entre esses átomos. E aí, cada cozinha diferente, eu vou chamar de... Gente, vai ficar aí. De elemento químico. Então, aqui no vermelho eu tenho um tipo de elemento químico. No azul eu tenho outro elemento químico. Branquinho com a bolinha preta, outro elemento químico. E as coisas que existem na natureza vão ser formadas a partir da junção desses elementos químicos, né? Por exemplo, deixa eu ver se dá para a gente fazer aqui. Por exemplo, nós sabemos que a água, o símbolo da água é H2O. Significando o quê? Deixa eu pegar esse maior aqui que é melhor. Significando o quê? Que a água é formada por um elemento químico chamado... Deixa eu colocar bem. H2O. Então, a água é formada por um elemento químico chamado oxigênio e por dois elementos químicos chamado hidrogênio. Então, um oxigênio e dois hidrogênios. Quando eu pego esses elementos e faço uma ligação entre eles, então, ali é formado a água. Deixa eu tentar fazer bem que é uma ligação, gente, entre eles. Tudo ao vivo, então tem que esperar um pouquinho. Mais ou menos assim. Aqui, a molécula da água. Ela vai ser formada, a água vai ser formada a partir da ligação entre um oxigênio e dois hidrogênio. Então, a molécula da água é mais ou menos assim, formada a partir de átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio, tá certo? Então, aqui nós chamamos também de elemento químico, ok? Deu pra entender? Bem, como eu já falei pra vocês, o que vai diferenciar um átomo do outro é a quantidade de prótons que está no núcleo, certo? Lembra que eu falei que prótons é representado pela letra P. Mas, todo elemento químico, todo átomo vai ter o que nós chamamos de número atômico. Que vai ser a característica principal do elemento químico e do átomo. Todo átomo vai ter um número atômico. Todo átomo vai ter uma quantidade de prótons específica, que é o que vai diferenciar ele. Aí, eu preciso compreender que eu vou saber esse número atômico a partir do número de prótons. Então, o número de prótons é igual ao número atômico. Se eu digo assim, o átomo de oxigênio, ele tem número de prótons igual a 8, eu estou dizendo que o átomo de oxigênio tem número atômico igual a 8. Todo elemento químico vai se diferenciar de outro elemento químico a partir do número atômico. E o número atômico é igual ao número de prótons. Uma das características. Outra característica importante é nós sabermos a quantidade de massa daquele átomo. Ou daquele elemento químico. A quantidade de massa é representada pela letra A. Letra A maiúscula. Massa de um átomo. Nós já aprendemos que a maior parte da massa de um átomo está no núcleo. Lembra daquela figura que eu fiz? A mão de núcleo, aquela bolinha do centro e as camadas representando a eletrosféria. Então, a quantidade de massa de um átomo vai ser representada pelo seu núcleo. E o que que tem no núcleo? Prótons e neutro. Então, para que eu saiba a quantidade de massa de um átomo, eu vou somar os prótons mais os neutro. Tá certo? Então, eu quero saber a quantidade de massa de um certo átomo. Eu vou pegar o número de prótons daquele átomo e somar com o número de neutros. Assim, eu vou ficar sabendo a quantidade de massa daquele átomo. Tudo bem? Então, hoje nós aprendemos que os prótons é igual ao número atômico e que a fórmula para eu encontrar a massa é prótons mais neutro. Bem, geralmente, um elemento químico, ele vai ser representado pela seguinte forma. Vamos imaginar que o X seja um certo elemento químico. Qual que é? Um oxigênio, hidrogênio e tudo. Então, ele sempre vai ser representado pela anotação seguinte. Elemento, que aqui é o nome do elemento, onde o número de massa daquele elemento vai estar na parte superior. E o número atômico vai estar na parte superior. Confundindo aqui. Então, o número de massa vai estar na parte superior do elemento, da letra do elemento. E o número atômico vai estar na parte inferior. Tá certo? Então, elemento químico. Então, aqui é a representação das propriedades, das características daquele elemento químico. Aí, eu digo, tá? O elemento químico, que está representado pela letra X aqui, ele tem o número de massa tanto, que está aqui em cima, e o número atômico tanto, que está aqui embaixo. Para nós entendermos melhor, vamos fazer uma questão que está na página 238. Abre o seu livro na página 238. 238, lá na quarta questão, que é a primeira dessa página. Todos encontraram? Diz o seguinte. Qual é o número? Ele diz o seguinte. Um átomo de elemento químico, chumbo... Deixa eu apagar aqui, fica melhor pra gente. Um átomo de elemento químico, chumbo, tem 82 prótons e 122 nêutrons em seu núcleo. Então, ele vai me dizer que a quantidade de prótons é 82 e a quantidade de nêutrons é 126. De um certo elemento químico chamado chumbo, em seu núcleo. Aí, ele pergunta. Qual é o número atômico do elemento químico chumbo? E aí, gente, o número atômico é representado pela letra Z. Z, número atômico, P, número de prótons. Qual é o número atômico do chumbo? Professor, mas ele nem está falando do número atômico. Sim, ele não falou. Mas ele falou o número de prótons. E eu já aprendi que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, logicamente, o número atômico desse elemento vai ser 82. Isso eu vou repetir. Está vendo como é simples? Na outra questão, ele diz. Qual é o número de massa do átomo do elemento químico chumbo? Bem, eu já aprendi que pra que eu encontre o número de massa, eu vou usar essa forma. Massa igual a nêutron mais prótons. Prótons ou prótons mais nêutrons, não tem problema, eu não vou entrar aqui. Ah, eu vou escrever, não, eu coloquei. Prótons mais nêutrons. Bem, eu sei o número de prótons? Sei. 82. Eu sei o número de nêutrons? Sei. 126. Então, o número de massa vai ser igual a quanto? Só somar. 8. 10. Vai 1. 208. Então, o número de massa é 208. É simples encontrar o número de massa. Ok? Qualquer dúvida, você vai colocar lá no grupo quando nós terminamos. Tá certo? O que eu quero que vocês fixem hoje? Que o número de prótons é igual ao número atômico. E que também, em um átomo, para que eu possa encontrar o número de massa, eu preciso somar o que está no núcleo. Que são os prótons e os nêutrons. E a forma que eu vou representar esses prótons, esse número de massa e esse número atômico, é dessa forma aqui. Onde no centro está o símbolo do elemento químico. E acima eu vou colocar o número de massa e abaixo o número atômico. Tá certo? Agora, eu vou apagar essa parte. Eu sei que você já copiado. Se não tiverem copiado, depois é só voltar o vídeo novamente. Tá certo? Bem, mas em muitos momentos, os números de prótons, de um átomo, não é igual. É diferente. Por quê? Porque os elementos são diferentes. Quando o número de prótons for iguais, um elemento químico, tiver um número de prótons igual ao número de prótons de outro, eu vou dizer que ele é um isótopos. Isótopo. Então, quando um elemento químico, quando um átomo tem um número de prótons igual ao de outro, ele é chamado de isótopo. Isótopo. Número de prótons iguais. Bem, quando o número de neutro for igual, ele vai ser chamado de isótopo. Número de neutros iguais. E quando o número de massa for igual... Ele vai ser chamado de isobro. Então, nós vamos ter também essas propriedades do átomo. O átomo pode ter um número de prótons iguais. Se dois átomos tiverem um número de prótons iguais, significa que ele é chamado de isôtopo. Se o número de neutro for igual, significa que ele é chamado de isôtopo. E se o número de massa for igual, é chamado de isômbro. Tá certo? Uma dica bem legal pra você não esquecer é o seguinte. Olha, vou pegar outro pincel. O nome isótopo tem o que é um P. O P lembra o que? Prótons. Tá certo? Então, o isótopo tem o mesmo número de prótons. Que significa também o mesmo número de atômico. Lembra que eu falei que o número atômico é igual ao número de prótons? Então, é isótopo ter o mesmo número de prótons. Tem também o mesmo número atômico. Isótopo, ó, é um N. Lembra qual partícula? Neutros. Então, tem o mesmo número de neutros. E isóbaro, é o que não vai ter uma... Não tem uma dica pra dar pra vocês aqui. Mas ele que vai ser o mesmo número de massa. Mas aí você já sabe diferenciar o prótons e o neutro. Já sabe que o isóbaro vai ser o número de massa. Tudo bem? Podemos seguir? Ah, professora, esses nomes são tão complicados. Não se preocupe. Vai lendo. Lá no livro também está explicando. Vai lendo. Já esses nomes não vão ser tão complicados assim pra vocês. Tá certo? Outra coisa que nós vamos ver agora é a datação do carbono 14. Que é usado para saber a idade de um fóssil. Então, algumas pessoas questionam essa questão da datação do carbono. Algumas pessoas dizem que não é 100% seguro. Mas é o que se mais usa hoje pra saber quantos anos aquele fóssil está. Existem outras formas, né? Pra se calcular uma idade maior. Mas é o que se mais usou hoje a datação do carbono. Bem, o que foi que eles descobriram? Que um certo animal, ele vai perdendo a quantidade de carbono. À medida que ele morreu, ele vai perder a quantidade. E ao perder, quando ele perde, aquele animal perde metade, metade da quantidade de carbono que ele tinha, passaram-se 5.730 anos. Quer dizer, leva 5.730 anos para que um certo ser vivo, ele perca a metade da quantidade de carbono que ele tinha. Que é chamada meia idade, né? Então, se um certo ser vivo, um certo ser vivo morre e aí ele é encontrado, o fóssil dele é encontrado, pra saber a idade daquele ser vivo, vai se usar a datação do carbono 14. Aí, calcula da seguinte forma. Aquele ser vivo, ele tinha x quantidade de carbono. Se hoje, aquele ser vivo, ao ser encontrado, ele tem a metade da quantidade de carbono que ele tinha quando estava vivo, se ele tinha a metade, significa o quê? Que aquele ser vivo tem... Vou logo apagar aqui, gente. Se aquele ser vivo foi encontrado com a metade da quantidade de carbono, significa que ele tem o quê? 5.730 anos. Tá certo? Mas, se aquele ser vivo foi encontrado mais na frente, E ele já não tinha a metade, ele tinha x quarta, a metade da metade. Então, significa que já se passaram novamente 5.730 anos. Então, se eu encontrei esse ser vivo com essa quantidade x sobre 4, a metade da metade, significa que ele tem quantos anos? Vou somar isso aqui. 5.730 mais 5.730. Significa que ele tem... 11.460 anos. Porque, ao encontrar aquele fóssil, ele só tinha x quarto da quantidade de carbono. Então, já se passaram 2, 6 e 4. Se passaram 11.460 anos. Aí, assim, eles vão calculando, vão estimando a idade daquele ser vivo. Assim, a gente encerra o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão nos... Vai colocar no WhatsApp. No grupo. E pra casa, nós vamos deixar a página 242 a 244. Mas eu vou fazer pelo menos duas questões para que vocês possam compreender direitinho como responder. A primeira questão, na página 242, ela diz o seguinte, escreva o nome, o número atômico, o número de massa e o número de neutros e o número de pró dos átomos, os elementos a seguir. E aí, ela coloca vários elementos. Na letra A, ela colocou o estânio. Colocou o elemento químico chamado estânio. E eles estão pedindo pra você colocar o nome do elemento, o número atômico, o número de massa, o número de neutro e o número de pró. Então, qual o nome desse elemento? Estânio. Professora, eu não sei o nome dos elementos. Realmente, nós não estudamos a tabela ainda. Mas você vai pesquisar. E no livro, no módulo seguinte, já tem a tabela periódica e você pode dar uma olhada no nome dos elementos, certo? Número atômico. Olhando aqui, pra informação que a questão nos dá, dá pra eu saber qual é o número atômico. Lembra que o número atômico fica onde? Na parte inferior. Então, o número atômico é 50. O número de massa fica na parte superior do elemento. Então, o número de massa é 119. O número de neutros? Vixe, pegou. Vamos já entender. E o número de prótons? Eu já aprendi que o número atômico é igual ao número de prótons. Se o número atômico é 50, o número de prótons também é 50. Como eu vou encontrar o número de neutros? Pela fórmula que eu ensinei pra vocês. Lembra que eu falei que a massa, o ar, a massa é igual ao número de prótons mais o número de neutros? Agora eu vou só substituir os valores. Qual é o valor do número de massa? 119. Qual é o valor do número de prótons? 50. O de neutro eu não sei, eu só repito. Então, na matemática, o que eu faço? Eu separo os números das letras. Então, eu vou pegar os 50 e trazer pra antes da igualdade. 119 menos 50 igual a N. 119 menos 50 igual a 69. Então, N igual a 69. Então, o número de neutros é 69. Tá certo? Assim você vai fazer em todas as questões. letra A, letra B, letra C e letra D. Ah, eu já fiz. Agora vocês façam A, B, A, C e A, D. Outra questão também que pode confundir um pouco vocês é a questão, a quinta questão. Porque a quinta questão, ela vai dar vários elementos químicos e vai pedir pra você dizer, desses elementos químicos, quem é isótono, quem é isóbaro e quem é isótopo. Aí, eu coloquei esse exemplo. Lá, tem esses dois elementos. Tem o potássio e tem o cálcio. Olhando assim pra esses dois elementos, como vocês os classificariam? Como isótopo, isóbaro ou isótono? Olha só. O que que eles têm iguais? Eles têm esse número superior, quarenta e quarenta. Esse número superior representa qual das letras? Qual das características, das propriedades do átomo? Representa a massa, não é? Então, quarenta é que vale o valor da massa desse elemento. Tá, eu posso concluir, então, que esses dois elementos têm massa igual. Quando dois elementos têm massa igual, eu classifico ele como isóbaro. Então, é isso que você vai fazer nessa questão. Então, você vai escrever os elementos que são isótonos, os elementos que são isóbaros e os elementos que são isótopos. Tá certo? Então, é isso aí. Foi muito bom nessa tarde. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí no WhatsApp, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem. E até a próxima aula. Que Deus possa abençoar cada um, possa fortalecer, trazer paz. E que nós, logo, logo, possamos estar juntos para celebrar a vida, celebrar a vida. Certo? Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado.